E hoje eu só bebo água com gás Eu vivi até... Legal, a gente tá de volta com o nosso Sexta Fora especial Com uma galera feríssima, uma dupla, maneira Elias e Eliseu É, eu gosto desse negócio de dupla Às vezes eu fico, mas quem é o Elias, quem é o Eliseu Não, já me ligado, tá anotado aqui, ó Elias e Eliseu Legal, queria ouvir de vocês assim A música de vocês, às vezes a gente percebe que alguns estilos Tem uma dificuldade em relação ao movimento litúrgico Do culto da igreja As músicas de vocês fazem parte do repertório das igrejas Ou são mais, assim, uma característica evangelística De falar com o povo que vai nos eventos De falar do amor de Deus a quem não conhece Como vocês olham pra música de vocês em relação ao público em geral? Então, a nossa música, apesar de que ela tem um ritmo alegre, contagiante E é universitário, como a gente já comentou aqui Ela não deixa de ser uma música onde que, principalmente Ela fala de Deus, ela fala do amor de Deus E ela tem sido uma música que, apesar do ritmo Tem falado muitas vidas, tem abençoado muitas vidas E o que eu tenho me impressionado É que muitas pessoas não evangélicas Pessoas, inclusive, uma declaração aqui Que gosta de um outro ritmo Que é um pouquinho mais acelerado Que você sabe que é o rock Gostando do sertanejo universitário do Elias Eliseu Legal Temos uma rocha lá Tem vaneira Tem o regnejo Que é um regnejo 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 Levadinha do sertanejo com a sanfona Nós temos outros ritmos aí Enfim, até inclusive a gente colocou uma música de adoração no final Para mostrar que o sertanejo não é só sabe cantar batidão Sabe interpretar também E a nossa música, respondendo a sua pergunta Ela também tem sido evangelística Ela tem servido para o povo não evangélico Se aproximar um pouquinho mais Tem se identificado um pouquinho mais Com esse ritmo tão gostoso E a gente recebe mensagem, e-mails Ligação de todos os lados do Brasil Até de lugares que a gente nunca foi Que escutou o CD e não tira de dentro do carro Que não para de ouvir Legal Uma coisa interessante também do trabalho de vocês Que eu já conhecia É o fato de vocês serem muito bons vendedores de CDs Alcançaram marcas que assim Para um CD independente É algo assim Vitorioso Eu queria que você falassem sobre isso Será que o segredo é o fato de vocês serem independentes? Qual é o segredo de uma vendagem tão bacana Em relação ao trabalho de vocês? A aceitação do público Na verdade Pelo fato de ser independente Até é mais dificultoso essa parte E você sabe É onde a gente vai Não tem distribuidora Não tem uma gravadora forte Vendendo o nosso CD É onde a gente vai E graças a Deus Os amigos do Brasil Algumas livrarias e distribuidores Não em maciço assim no Brasil Tem ajudado a fazer Espalhar esse CD no Brasil Mas é engraçado Que se você andar no Brasil Se você for no Amazonas Eu garanto a você Que se você conversar Com um pastor lá De alguma igreja Seja ela Assembleia de Deus Batista Quadrangular E perguntar do Elias Eu tenho certeza Que se ele Ele pode não ser fã Mas que ele já ouviu Ele já ouviu Deus tem dado Para nós A Bíblia diz que nós temos A mente de Cristo Eu estava comentando isso No carro hoje Com os amigos E a Bíblia diz que nós temos A mente de Cristo Então nós somos o que? Inteligente E nós soubemos usar uma arma E um segredinho nosso Que o nosso CD chegou Para a glória de Deus Chegou em todos os estados do Brasil Na mão de quem? Na mão de pastores Na mão de igrejas E esse CD nosso aí A gente tem visto muitos cantores de renome Com gravadora Com mídia Com rádio Não conseguindo atingir as vezes Ou uma velocidade Até mais demorada Do que nós chegamos Eu quero assim Glorificar a Deus E não é O fato de a gente ser merecedor Ou de que o nosso trabalho É tão bom assim Não É que quando Deus está no controle Quando Deus está no negócio Vai acontecer Estava escrito para acontecer E aconteceu É até engraçado Que a primeira tiragem do nosso CD Foi 11 mil cópias E o Elias achou Que o negócio ia enroscar Já puxou Logo na primeira Três anos para vender Foi 28 para 29 dias Nós distribuímos no Brasil Para a honra e glória No nome do Senhor Jesus Hoje aqui Nessa programação com você Já são mais de 40 E alguma coisa aí Em todo o Brasil Nós não temos gravadora E também não achamos ainda Um momento Um programa Assim de nível nacional Para receber esse disco Mas nós já temos direito Ao disco de ouro Já combinado com a Pode ser aqui no Galeria Clim Vamos marcar uma programação Vamos marcar uma próxima Para receber no Galeria Clim Pronto Aqui é ouro, não é? É ouro É ouro Elias Eliseu aí vai Ou pelo menos mostrar o CD O disco de ouro aqui É verdade E tem sido tão difícil Com a pirataria Se você parar para analisar A pirataria de cada CD original Você tem aí 5, 6 É verdade Então a gente quer glorificar a Deus Por chegar nessa marca Tão expressiva assim Honra e glória Em nome dele Amém A gente caminhando para o final Esse papo maneiro Com Elias Eliseu Eu queria que vocês falassem assim Às vezes tem uma galera Que está começando Que o trabalho de vocês É uma referência em relação a isso De vocês na batalha Na luta De serem independentes De conseguirem metas assim Marcas expressivas De estar viajando o Brasil inteiro Um conselho Uma dica Algo de Deus Para a vida de pessoas Que às vezes gostam desse estilo Tem músicas Tem canções Composições em casa E estão esperando do Senhor De repente Ah, eu queria uma oportunidade Queria fazer Queria acontecer Elias, fica à vontade Para não desistir nunca A gente já passou por muita coisa Pensou em parar em 2012 A gente pensou em parar Mas Deus disse Na virada do ano De 2012 Para 2013 Deus disse Tenta mais uma vez E a gente tentou de novo E deu certo Então é nunca desistir Nunca desistir do sonho Porque a gente tem uma coisa Que a gente sempre fala A gente pode passar por tudo Nessa vida Dificuldade Tudo Mas sempre tem um dia Chamado dia da promessa E é esse dia Deus cumpre a promessa Na tua vida E não tem quem te segure não Então nunca desista Eliseu Sonhos Projetos O que vem por aí O que a galera pode esperar De Elias e Eliseu Nos próximos meses No próximo ano Qual a expectativa de vocês Como dupla Como ministério Então Nosso grande sonho mesmo De coração Para esse próximo trabalho É gravar o nosso DVD Fazer um DVD Muito bacana Com todo o povo Fazendo o sertanejo universitário E fazer o Brasil Conhecer com mais força Chegar nos programas De mais expressão Assim como o seu Né Isso aí é um sonho É sonho Agora Todo sonho Que nós sonhar Quem sabe nem todos Vai acontecer Mas aquele que Deus sonhar No coração dele Vai acontecer E a gente sente o gostinho Assim da vitória Que o nosso milagre A nossa vitória Deus ainda está gerando Vai acontecer Vai chegar E eu tenho certeza Esse Brasil todo Vai conhecer o Elias e Eliseu Vai conhecer o nosso ministério O nosso trabalho Legal Obrigado Elias valeu Deus te abençoe muito Valeu Eliseu super valeu Deus te abençoe muito A gente se encontra Com mais musicalidade Nessa dupla feríssima Salve salve Deus te abençoe muito Esse par valeu E tchau tchau Legal obrigado Pela sua companhia Agradecer essa grande dupla Aí os brothers Elias e Eliseu Super simpáticos Um beijo aí Para a galera De Santa Catarina Florianópolis E todo o estado De Santa Catarina Que eles são de lá E obrigado aí Pela sua companhia Pela sua audiência Ligadinho aqui No nosso Galeria Clipa Em mais um Sexta Fora Aqui no nosso programa Obrigado Legal A gente fica com mais um cara Que representa muito Esse segmento Dentro da música cristã A gente fica com André e Felipe Com a canção É milagre Tem milagre na sua vida? Então fique ligado Porque quem vive no Senhor Experimenta sempre Milagres da parte de Deus Se tá muito normalzinho Então Desfrute de milagre Porque até a nossa existência O nosso viver É milagre do Senhor Deus te abençoe Muito super valeu E tchau, tchau Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Os sonhos que você sonhou Os teus projetos não morrerão A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão E amarraram pés e mãos Mas ainda você tem a voz Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai te honrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai do coração E chega até Deus E ele manda um terremoto Pra livrar os seus Ninguém para o escolhido Ninguém mata o ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você É você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai do coração e chega até a Deus E ele manda um terremoto pra livrar os seus Ninguém para um escolhido Ninguém mais... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí